As aves são animais incríveis e a maioria delas usam seu canto para várias coisas. Algumas para demarcar território, outras para atrair uma pareia, algumas para alarmar e várias outras infinidades. Porém, o interessante é que os cantos delas variam e algumas chegam a cantar muito estranho e outras parecem estar sorrindo. E é justamente algumas dessas aves que eu registrei aqui na Caatinga, que eu quero mostrar a vocês, que cantam parecendo que está mangando de nossa cara. Vamos às aves! A primeira é a ariramba de cauda ruiva. Ouçam seu canto. Agora ouçam o gavião bombachinha grande. Agora ouçam o canto do caracoleiro. Agora vamos às gaitadas do gavião carijó. Ouçam agora o rá 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 do gavião miúdo. Essa não poderia ficar de fora. Até porque a Jassanã dá muitas gaitadas. Agora vamos ao canto do Kiri-Kiri. Como diz o próprio nome, Kiri-Kiri-Kiri-Kiri-Kiri-Kiri-Kiri-Kiri-Kiri-Kiri-Kiri-Kiri. Na lista de hoje, as Saracroas-Sabran são as campeãs. Porque elas tanto gritam, como dão risadas, parecendo estar mangando de alguém. Música Na sua opinião, o que você entende e como fala no canto dessas aves? Qual delas imita melhor uma risada ou gaitada? Qual delas você já viu e escutou cantar? Já tinha notado alguma vocalização em ave que pudesse ser associada a alguma risada? Deixe seu comentário a respeito disso. Lembrando que esse é o primeiro vídeo de aves que riem, porque logo logo virão outros, porque ainda tenho alguns para apresentar em outras ocasiões. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Música Música Música